Oi galerinha, esse aí é o resultado da nossa pescaria de hoje galera, que top aí ó, que maravilha Duas tilápias top aí, com limãozinho, tomatinho ali galera, arrozinho Uma farinha top aí, não é isso? Essa aí galera, esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje aí ó Aí eu vou mostrar para vocês aí, saboreando essa tilápia muito top aí, nesse lugar tão bonito aqui galera, olha o que vocês estão vendo Olha que lugar bonito aí galera, vai vendo E é isso aí galera, quem ainda não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva aí ó Faça parte dessa família top aí do nosso canal, Felipe Gabriel Aventuras E agora vamos saborear essa aí, não é isso galera? Aí galera, o resultado da nossa pescaria de hoje aí galerinha ó A tilápia muito top aí ó Então arrozinho, limãozinho Tomate aí galera, top demais E aí galera, olha só que peixe top Vai vendo galera Tá um arrozinho aqui ó Muito bom Essa é a top dos top ó galera Que tilápia boa aí galerinha ó E aí galera Tem uma farinha também Não pode faltar né Só faltou vocês aqui com a gente aqui galera ó Saboreando essa Essa delícia dessa tilápia aqui ó Vai vendo galera Quero mandar um abraço aí para todos os meus amigos aí Do Brasil inteiro aí Do Brasil inteiro aí Meus amigos top aí da Amazônia também Em breve aí galera Vou fazer um vídeo aí divulgando todos os meus amigos aí Da Amazônia E do Brasil inteiro Nossos amigos top aí que sempre está com a gente Olha aí galera ó Vai vendo Farinha Um tomate Um cebolinha muito bom viu galera Muito top Muito top Fazer igual meus amigos lá do Do Pará Do Amazônia Top das galáxias Top das galáxias É isso aí galera Esse aí foi o nosso vídeo de hoje Não é isso Agradeço a todos pela presença Gratidão E até a nossa próxima pescaria aí Viu galera Só lembrando que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva aí E faça parte dessa família top do nosso canal Felipe Gabriel Aventuras Tamo junto e misturado Viu galera Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E vamos Vamos que vamos galera Tchau galera Até a próxima Tchau Tchau Tchau